Aí, por favor, vem geral com a moda, puxa Uou, 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 aê, 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 caraca Já vou chegar até o quilão parceiro, licença pra chegar Aí eu vou chegar na cima agora só pra postar Eu quero que você enxergar, enxergar aqui no cristal igual gabudo e saber representar Já vou chegar a saber representar, só que você não sabe nada, mano, se é o último adabashk Sabe por que menor? Você é preto, mas não é jane, jongerula Ligou o bichinho dançando, remexe muito Na moral, na disciplina, você é slot MC Mas parceiro, te falta slot de rima Entendeu, meu mano? Se você é fraco, você tenta fazer o cristal Mas o seu espiritão, pá Você falou de slot, moleque, essa a trajetória Mas você traz a vitória, moleque, tá sem memória Então pega a visão que eu trago o cristal inatetado Sabe que eu chego, mano, mostrando que é improvisado Mentira, mano, cê não trouxe nada Porque ninguém tá entendendo Agora, vagabundo, cê não tá desenvolvendo Cê disse, mano, que eu sou chato Só que você disse, mano, que eu vou dançar Só que você vai chegar, mano, e sai pra lá E é o mais tranquilo Menor, você sabe, na moral, que eu tô suave, tipo estilo Mas na moral, irmão, pro CT Você não tem dom, até a campainha tem mais dom do que você Na moral, parceiro, tu não tá desenvolvendo Troca a campainha, dom, mas tá cuzão E na rua, tu sai correndo Menor, porque você é fraco, ele não fica aqui no free Sinceramente, meu parceiro, acho que que você não é MC Ele falou de dom, moleque Fecha até com o Donatello Mas hoje vai ser o do Vai ser a porta pro inferno Mas cê pega a visão Você é muito cabaço O que eu faço improvisado Nessa rima eu te expulado Aí, tranquilidade que eu chego mostrando que eu estalei pisando aqui na flipada Cê tá curtindo eu saber que quem sou de rima você não vai arrumar nada Você é o John, moleque, sabe que eu puxo aqui no detalhe Você é cabaço, cuzão que eu te amasso na rima agora com a punchline Mentira, aí, cê disse que a gente vai pro inferno aqui no frio Seu babaca, não se esquece que o inferno é aqui Babaca, isso é rap na lata Cê tenta me ganhar na sua vida MC Joe é a desgraça Vai suave, qual é o menor cê sabe Cê não tem criatividade Aí, na moral, o intercalo Tocou a campainha, sai correndo Mas mana mana que é liberado Já é? Cê é cuzão Sinceramente, você vai estar correndo de novo porque você é um peidão Menor, chego aqui na improvisação A inferno, hoje eu te mato, tão capeta Tu é feião, tu é feião É o inferno É tipo carrossel, cê tá fudido Aqui tá na minha frente os dois são do diabinho Aí, cê fica pensando, mano Você é muito fraco, sabe que eu chego mostrando O bichalho aqui teto, moleque, eu não vejo o versátil Ah, tu, disse de mano a mano Sabe que eu vou chegar tranquilo, mano Em cima desse improvisado, o tamanho é documento Aí, tu sabe melhor essa parada Hoje eu te bato no freestyle E ele morreu, eu te como uma porrada Mas tranquilo, na moral, você é escroto O tamanho não é documento Mas calma aí, cê cabe dentro do meu bolso Cê é pequeno Mas no freestyle com certeza Cê sabe que esse é um bem O Johnny quer o coreto No freestyle é o improviso Mas tem outro coreto Porque tu roubou o carrapato do outro amigo Tá ligado, moleque? Você tenta fazer freestyle Mas você não honra essa porra de rap Ê, 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 ê Última da primeira fase Samurai, bate palma Deixa ele terminar a rima Jazz, tá parando o beat Deixa ele terminar a rima São duas, por favor Rapaziada, é o Jim e Joe Shark e Slot Mão pôr alto, muito barulho Para o Jim e Joe Mão pôr alto, barulho Shark e Slot Shark e Slot É Jim e Joe Shark e Slot para a próxima Tchau, tchau, tchau